Destaque do Rezende Alvo do São Paulo, celebra acerto com Botafogo. Mais um jogador na mira do Botafogo. Uma das novas contratações sub-20 do Botafogo no final da janela, o meio-campista Brendon, de 19 anos, comemora seu contrato com o Glorioso. O jogador se destacou na Copa São Paulo com o camisa 10 do Rezende e também esteve no radar do São Paulo sob o comando de Alex, mas foi o fogão quem acabou levando a melhor. É uma honra estar em um grande clube como o Botafogo e estou muito feliz por ter sido escolhido para fazer parte deste novo projeto. Espero continuar a desenvolver o meu futebol e contribuir, disse Brendon através da sua assessoria de imprensa. O início do ano foi muito bom, agora meu foco é continuar trabalhando. Treinar forte para integrar o quanto antes no trabalho da comissão e poder logo vestir o manto em uma partida. Allan Kardec recebeu o que foi considerado uma excelente oferta na China poucos dias antes do final da janela de transferências brasileira. O nome do clube é mantido em sigilo, mas o blog de Jorge Nicola descobriu que a oferta veio de um time do eixo Rio-São Paulo. Dessa forma, fica mais fácil apontar Botafogo e Palmeiras como os principais candidatos. A dupla está procurando um centro e, o mais importante, eles podem investir vários milhões de reais. No entanto, a proposta foi rejeitada pelo Shenshin Futebol Clube. O atacante luta para recuperar seus salários desde o ano passado, cinco meses de atraso. Diante da dívida e da rejeição, Kardec toma uma decisão, nesta sexta-feira, ou o clube paga os atrasados, ou Allan embarca para o Brasil, disse um funcionário do staff do jogador. O aborrecimento de Kardec se justifica, o não o da China, o prazo de inscrição se encerrou no Brasil, e ele só poderá trabalhar aqui a partir de 18 de julho. Mesmo assim, Kardec prefere ficar no Brasil do que na China sem receber suas dívidas. Saudações Alvinegras!